Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2018 nas revistas da CPAD com o tema A Supremacia de Cristo Fé, Esperança e Ânimo Na Carta aos Hebreus Nós temos como comentarista da CPAD o pastor José Gonçalves que é pastor presidente ali em Água Branca no Piauí Hoje estaremos estudando a lição de número 5 que tem como título Cristo é superior a Arão e a Ordem Levítica O autor aos Hebreus continua fazendo as suas comparações Nós vimos ele mostrando que Jesus é superior aos profetas, aos anjos, superior a Moisés E agora nós vamos estudar ele dizendo que Jesus é superior ao sumo sacerdote Arão, superior a Ordem Levítica Os descendentes da tribo de Levi Então está indicando que também aqueles que herdaram o sumo sacerdócio de Arão que são os descendentes legítimos que foram consagrados a sumo sacerdotes depois de Arão que tinham que ser parentes de Arão que tinham que ser descendentes direto da tribo de Levi que Arão era da tribo de Levi mas descendentes direto de Arão só esses podiam ser sumo sacerdotes os levitas que carregavam o tabernáculo que montavam, desmontavam, que ajudavam nos sacrifícios e os sacerdotes propriamente eram aqueles que eles poderiam fazer os trabalhos mais identificados como no altar do holocausto como no lugar santo ali na mesa dos pães de proposição ali no altar de incenso e ali no candelabro de ouro mas somente o sumo sacerdote uma vez por ano poderia entrar no santo dos santos levando então sangue para oferecer em sacrifício a Deus pelos pecados do povo e também pelo seu próprio pecado o texto da lição está na epístola aos hebreus capítulo 4, versículo 14 que diz visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus, filho de Deus que penetrou nos céus retenhamos firmemente a nossa confissão o autor aos hebreus vai mostrar que teve a sua eficiência não completa e quando ele fala de Jesus ele não chama apenas Jesus de sumo sacerdote mas ele o chama de grande sumo sacerdote indicando que ele é maior e faz questão de enfatizar que ele não é apenas filho do homem mas é filho de Deus também ele enfatiza que não entrou no santo dos santos passou pelo véu e entrou no santo dos santos aqui num tabernáculo terreno feito por mãos humanas mas Jesus passou pelo véu ou seja, passou pelos céus e penetrou a presença de Deus ofereceu o sacrifício por nós pelos nossos pecados não um perdão temporário nem um sacrifício temporário nem um sacrifício imperfeito mas um sacrifício eterno único suficiente então diante disso da superioridade de Jesus Cristo ele chama atenção então dos judeus cristãos que são aqui os principais destinatários da sua epístola para que eles não deixem a sua confissão de fé que eles fizeram um dia aceitando Jesus como Senhor e Salvador que eles não deixem a sua fé porque eles estão agora participando do corpo de Cristo na terra eles agora estão participando de uma salvação eterna de coisas muito superiores às coisas humanas e a verdade prática diz como filho de Deus e sumo sacerdote Jesus intercede eficazmente por sua igreja então é importante notar aqui que Arão ele exerceu a sua função de sumo sacerdote por um período até que morreu e morreu antes de entrar na terra prometida agora a superioridade de Jesus é provada também a partir daí que Jesus também sumo sacerdote morreu mas ele ressuscitou está à direita do Pai e continua intercedendo por nós olha só a superioridade de Jesus é muito veja só que Arão foi substituído pelos seus filhos não foi Deus que escolheu agora quem ia ser sumo sacerdote é um filho de Arão que herdava este lugar e assim foi filho após filho neto bisneto tataraneto e foi herdando o lugar não foi mais uma escolha direta de Deus apenas uma escolha feita com base em parentesco de Arão descendência de Arão já Jesus não Jesus ele foi exclusivamente separado por Deus enviado por Deus para fazer essa tarefa e o seu sumo sacerdócio nunca terminou ele continua intercedendo por nós e agora veja bem não é um sacerdócio terreno ele continua intercedendo por nós estar sentado à direita do Pai fazendo esse trabalho continua fazendo nós temos um intercessor na terra que é o Espírito Santo e temos um intercessor no céu que é Jesus Cristo vamos a leitura bíblica em classe que está em Hebreus capítulo 4 versículo 14 a 16 e Hebreus capítulo 5 versículo 1 ao versículo 14 vamos ler então Hebreus 4 14 visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus filho de Deus que penetrou nos céus retenhamos firmemente a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas porém um que como nós em tudo foi tentado mas sem pecado cheguemos pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno agora Hebreus 5 de 1 a 14 porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas nas coisas concernentes a Deus para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados pois também Ele mesmo está rodeado de fraqueza e por esta causa deve Ele tanto pelo povo como também por si mesmo fazer oferta pelos pecados e ninguém toma para si essa honra senão o que é chamado por Deus como Arão assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote mas glorificou aquele que lhe disse Tu és meu filho hoje te gerei como também diz no outro lugar Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque o qual nos dias da sua carne oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que eu podia livrar da morte foi ouvido quanto ao que temia ainda que era filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu e sendo ele consumado veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque o qual muito temos que dizer de difícil interpretação porquanto vos fizestes negligentes para ouvir porque devendo já ser mestres pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mandimento porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é menino mas o mantimento sólido é para os perfeitos os quais em razão do costume tem os sentimentos exercitados para discernir tanto o bem como o mal nessa lição então teremos aí as seguintes partes e os seguintes tópicos na primeira parte nós temos aí um sacerdócio superior quanto a qualificação tópico 1 por representar melhor os homens diante de Deus tópico 2 por compreender melhor a condição humana tópico 3 pela posição que exerceu na parte 2 nós temos aí um sacerdócio superior quanto ao serviço tópico 1 pela realeza e o propósito pelo qual viveu tópico 2 pela vida santa que possuía tópico 3 pela submissão que demonstrou na parte número 3 temos aí um sacerdócio superior quanto a importância teológica tópico 1 uma doutrina transcendente tópico 2 uma doutrina essencial a introdução diz o seguinte a doutrina do sacerdócio de Jesus começa a ser exposta a partir de Hebreus 4 de 14 e 16 nessa sessão o autor apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus Jesus portanto era um sumo sacerdote grandioso misericordioso e compassivo na sessão de Hebreus 5 de 1 a 10 o autor sacro apresenta de forma detalhada uma discussão sobre as atribuições e qualificações do sacerdócio a intenção dele é mostrar que o sacerdócio de Jesus superou o sacerdócio arônico e a ordem levítica em grandeza e qualificação os sacerdotes humanos eram cobertos de fraquezas e defeitos e por isso pouco podiam fazer pelos homens todavia Jesus como sumo sacerdote era de uma ordem superior e perfeita e por conta disso capaz de codoer-se e socorrer os que a ele recorrem por fim o autor finaliza censurando os crentes pela ignorância deles frente a uma doutrina de tão grande relevância vamos ver então esse quadro que está na revista do professor dizendo aí as razões da superioridade da qualificação do sacerdócio vemos aí representa melhor o ser humano diante de Deus veja só Jesus nosso sumo sacerdote é quem nos apresentou diante de Deus ao contrário do sacerdócio arônico que oferecia ofertas e sacrifícios Jesus ofereceu sua própria vida como oferta a Deus em nosso favor Hebreus 4 14 16 compreende melhor a condição humana um sacerdote que trabalhava com as exigências da lei e ao mesmo tempo com as fraquezas humanas necessitava todo o tempo evitar os extremos na mente do autor sagrado somente Jesus o sumo sacerdote perfeito pôde cumprir com esse requisito porque ninguém como ele compreendia também a condição humana e pertence então a um sacerdócio superior não era sumo sacerdote quem quisesse ser mas aquele a quem o senhor chamasse Hebreus 5 4 Jesus nosso sumo sacerdote em tudo foi superior e mais honrado do que Arão visto pertencer uma ordem sacerdotal superior e haver sido enviado do céu para essa missão para essa missão